E aí pessoal, beleza? Mano, eu fiquei aqui pensando O que tal eu gravar aquele contra-strike, né? Que tava contra-ataque, na real O CSGO Mobile que tá geral falando Que eu tinha jogado uma vez E eu vou jogar de novo aí com vocês, beleza? Pra ver como é que o jogo tá Se o jogo tá realmente muito bom Então já se inscreve no canal aí, mano, beleza? Ativa o sino, deixa o likezão Comenta aí o que você achou do jogo Se acha que ele tem algum futuro e tal O que é que eu vou falar sobre ele e tal? E tal, mas em todas as coisas aí, beleza? Então vamos pro vídeo Então, primeiramente Eu joguei, eu pensei em jogar Uma mata-mata aqui, né? Pra ver como é que tá o jogo e tal Eu cliquei lá pra jogar mata-mata Escolhi, tá vindo Eu escolhi TR, né? Porque eu vou jogar De AK e tal Então eu escolhi TR E cara, o jogo, eu vou falar o que eu achei Do jogo aqui, entendeu? Porque uns problemas, é claro, todo jogo tem Então, menu de compras tá daorinha, cara Tá muito da hora o menu de compras também A movimentação eu achei um pouco esquisita, né? Eu passei pelo cara e eu não vi, mano Meu Deus! A faquinha tá daora também Só que tipo assim O áudio tá esquisito, cara E o mapa também não tá Aquelas coisas, tá ligado? Mas o jogo assim ainda assim tá muito bom Eu acho o recorre difícil, hein? Ó, isso aí eu gostei A animação de recarrega tá muito daora, cara Tá muito top Ó, como é que o boneco atira? A arma não vai pra trás, velho Que isso, mano Aba Fiquei sem querer ali ainda Mano, o jogo em si tá daora Mas a sensibilidade tá horrível, cara Não... E eu não, tipo, não mexi em nada Só mexi no HUD mesmo, tá ligado? Deixei o que tava no jogo Agora eu fico numa outra O jogo tá bem otimizado também, mano Cara, se a empresa focar nele de verdade Fazer um bagulho original e tal Isso fica daora, mano Eu acho que ele ia ser um jogo muito top Entendeu? Mas tem uns erros, uma sensibilidade A mira tá um pouco bugada e tal Nossa, eu morri não sei como aí, velho E esse jogo tá top, mano Galera, se inscreve no canal aí, mano Tô fazendo bastante conteúdo aqui pra vocês E muito obrigado a todos esses 6 mil inscritos aí, mano É, nós fomos 7 mil, então não se inscreve aí Beleza E o jogo vai começar agora, velho Eu não tinha percebido Então o jogo vai começar realmente agora Mas tem um ali, tomou na cabecinha Tomou ali Ó, tá daora, mano Nossa, é difícil recorrer, mano É muito difícil, louco Ai, passei pelo cara Ó, eu curti a faca do jogo, mano A faca do jogo dela, olha aí Pena que eu não tenho dinheiro pra comprar as skins, tá ligado? As skins top Sai a fumacinha da arma também Não curti muito o fove O cara tá muito meio que no meio da tela, tá ligado? Tinha que ser mais pra esquerda a arma Ouviu moda no real Mas em si eu fui mudar o HUD ali Tava me incomodando Depois que eu mudei o HUD, eu voltei Falei, tô melhor agora Agora eu vou dar bala Falei, agora eu vou dar muita bala Cadê os caras? Tô pra eu não tomou Tá um pouco esquisito também os bonequinhos, velho Olha o jeito que os bonecos andam, mano Eu achei meio estranho também Se os caras realmente focar, mano O jogo iria ficar muito bom Olha essa faca, velho Os gráficos ultra e tal A textura, como é que é Bem original Muita hora, mano Baixem aí, velho Pra vocês verem como é que é Eu não fiz com o cara ali, mano O cara ficou renascendo, eu acho Que eu não consegui matar O cara do meu lado, eu não vi Consegui matar um ali Eu curti até, mas é muito difícil, mano Sensibilidade, eu não sei Como é que segura, não Tá ligado O HUD mais ou menos também Tá da hora, hein Recarregamento Mano, se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo aí Comenta aí também, mano Beleza, comenta muito Pra ver se vocês gostaram mesmo Deixa o like aí Tomou também Ah, eu gostei de uma coisa, cara Uma coisa que os jogos Que os jogos atuais Tipo, o CSGO E se o CSGO não tem Que é o sangue, tá ligado Quando você atira no cara Atira, mata o cara Tipo, meio que perto da parede Assim Fica o sangue na parede, tá ligado Esses detalhes são muito importantes Nesse cara, entendeu Curti isso Curti bastante É Uma coisa que eu não gostei também É que quando você começa Tem que fazer um tutorial muito chato Tá ligado Um tutorial chatão Mas tirando isso Se o jogo focar Realmente aí Tem um futuro grande Mano Porque o jogo não é ruim não Tá ligado O jogo em si é muito Tá da horinha Apinei O cara me matou Na puta Pé de dois Eu nem vi Mano Eu tomei de lado Eu senti a aumentação Meio dura Quando você joga com a arma Tipo Sei lá Não sei Não é muito devagar O boneco Quando você tá com a arma Consegui matar mais um ali Mano Mas tipo assim Da meio que Eu vou mostrar no finalzinho Do vídeo Eu fiquei dando bunny hope No modo lá O jogo pouco a gente joga Pelo visto Porque Parece que pouco a gente joga Mano Mas também Eu não tenho muita graça Jogar o jogo Sei lá Cara Eu realmente Eu queria que tivesse um CSGO Para celular Tipo Realmente Tá ligado Feito pela empresa Que Sei lá Que a Valve Deixa de fazer Tá ligado Porque CSGO É um jogo muito bom Muito difícil No PC Por muito tempo Tá ligado E não tem Infelizmente No mobile Não tem Tem os jogos Que são parecidos Tá ligado E se eu Contra-lista Strike Contra-ataque Strike Foda Critical Ops Stand-off 2 Entre outros Aí Cara Eu não curto Tem que ser um CSGO Verdade Com os mesmos mapas Mesmas armas Mesmo bagulho Pode ser Até que seja Com um grave Produzido Tá ligado Porque CSGO É muito pesado De PC Então Sei lá Cara Mas Fazer o que Não temos Um Da hora Mas acontece Acontece Mas Tamo ali Véio Continuar fazendo Vídeo Tá ligado Só vamos Aí Meu objetivo É pegar 10 mil Esqueles Até abril 2022 Tá Mas que eu Consiga Então É isso Vou mostrar O modo E agora Do jogo Um novo Acho que é Novo Modo Não encontrei Ninguém Mas Olha aí Eu joguei Esse modo Aí Mas eu não encontrei Ninguém Velho Não é possível Porque o jogo É tão falido Assim Mas eu joguei Esse modo Encontrei Ninguém Eu fiquei Pulando Lá e Pra cá Igual No Antimental E eu gostei Desses pulinhos Que o jogo Dá Meio que parece Um Bunny Hope Não é Um Bunny Hope É claro Mas Parece Muito Tá ligado Esse modo Eu não sei Como é Parece Ter uns Poder E tal Mas Não consegui Jogar Porque Não encontrei Ninguém Na partida Não sei Por que Mas em si O jogo Tá muito Bom Se você Tiver Agora Muito Obrigado Cara Certo Coração Memo Vocês são Foda Demais Só Vamos Aí Tô Fazendo Conteúdo Pra vocês Cara Eu quero Comprar Um PC Ou iPad Mas Eu vou No PC Então se você Querer Virar Membro Do canal Vai me Ajudar Demais Ou doar Nas lives Que eu faço Tá bom Tamo Tamo Junto Muito Obrigado Valeu Falou Fui E